Jovem Pan Tem coisa boa por aí, hein? Atenção emissora Jovem Pan Sate, em cinco segundos, sequência máxima. Uma hora só com as animais, agora na Jovem Pan, sequência máxima, marque no seu relógio, a partir de agora, a Jovem Pan toca uma hora de música, sem nenhum intervalo comercial, está entrando no ar, sequência máxima, sequência máxima. Só as balas, só as porradas, sequência máxima, só as animais. Uou, 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 mil vezes, uou, boa noite pra você que está se danzando, 101,7 Jovem Pan, João Pessoa. Estamos começando mais um sequência máxima, Jovem Pan. Eu sou o Jogito, vou ficar do seu lado até às sete da noite, com uma hora direto só de música, sem nenhum intervalo comercial. Tem muita coisa boa pra gente curtir, tem T-Zone, DJ Carlos, Lulu Santos, Fine Young Cannibals, Jamie D, Netinho, General Bass, Lighthouse Family, Deja Rico, Roberts e muito mais. Então vamos juntos, começando com T-Zone, Body Rock. T-Zone, Body Rock. T-Zone, Body Rock. Tchau, tchau.